A Lua de Agosto Corri à Lua de Agosto de 2020 e eu rumo até Relíquias, a convite do meu amigo Zé Ratinho para fazer uma espera num dos seus cevadores. Acompanhado da minha esposa, lá chegámos e aproveitámos para comer e beber, pois o calor fazia-se sentir e a noite ia ser longa. Amém. 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 Antes da espera, lá deu para um pouco de convívio e para conhecer pessoalmente o amigo Carlos Bate, com quem falo bastante e troca algumas ideias sobre as esperas aos javalis. Esta era a oportunidade de cobrar um animal que apelidámos por o baixinho Um animal muito bonito, mas de perna curta, como se via nas fotos tiradas pela câmara As horas passavam e nós lá fomos para o posto que nos estava destinado Pronto, agora eu tenho quase a certeza que a noite à noite não teve lá Porque essa frequência já é apanhei É no dia do tratamento A noite chegaria em breve e no máximo silêncio nos preparávamos para que nada falhasse Amém 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 Ainda de dia, um pequeno javeli comeu descansado durante uma boa hora Até que algo o fez correr assustado Vem aí o grande, sussurrei baixinho com a minha esposa E não tardou dez minutos e com um ronco algo se aproximava Mas parece-me É muito boa É muito boa Mas parece-me É muito boa É muito boa Tchau. 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 Faço um tiro e caio fulminado. Como puderam ver, foi sem dúvida um belo tiro, um excelente disparo no sítio certo e o porco caiu redondo. Mas eu não consegui resistir e vou ao selvador, vou ao pé do animal e vejo que atirei ao porco errado. É verdade, é verdade. Um grande erro que talvez não se tivesse passado se eu estivesse a caçar com uma mira noturna. Mas a sorte também faz parte e eu tive a minha cota parte dessa sorte. Vejam o vídeo. Sentei-me novamente, carreguei a arma e cerca de uma hora mais tarde ouço um pequeno barulho que denunciava a presença de outro animal a aproximar. Só podia ser o baixinho. Liga-me a mira e por entre as estevas lá conseguia ver pouco dos seus movimentos. Não estava a mostrar intenção de entrar ao selvador, pois sentia o odor de outro animal já morto. Mas eu também não tinha intenções de o deixar ir embora. E cheio de confiança no meu equipamento e principalmente em mim faço isto. Que tiro! Que tiro! Caiu seco com um fantástico tiro. Rapidamente fui confirmar que se tratava mesmo do baixinho. E sim, desta vez tinha feito a coisa certa. Bem, como puderam ver, este foi o meu lance ou os meus dois lances da lua de agosto. Uma única espera, dois lances, dois tiros, dois animais. Um deles, o animal errado, mas o outro, sem dúvida, um excelente navalheiro. Se vocês se lembram, ou se alguns de vocês se lembram, eu postei no grupo A Paixão das Esperas Noturnas há algum tempo, uma fotografia do navalheiro com um buraco bastante grande na cabeça. E perguntei o porquê de ter acontecido tal buraco, dando eu a atirar com uma 243. É verdade, como puderam ver, foi um tiro através da vegetação e de certeza que bateu na vegetação antes de chegar ao animal. Um tiro de sorte? É verdade. Mas quando temos confiança no equipamento que estamos a usar, conseguimos, por vezes, surpreender-nos a nós próprios. Espero que tenham gostado. Este foi o meu vídeo da lua de agosto e continuem a assistir todos os meus vídeos. Esperemos que haja mais em breve. Se tudo correr bem, boas esperas a todos. Força! Quando se junta a família, amigos e a paixão pela caça, o resultado só pode ser o melhor. Até a próxima. Obrigado.